Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e nesta manhã os anjos do Senhor vão estar te acompanhando e te trazendo um dia abençoado de muitas realizações e de grandes conquistas. Vamos hoje fazer uma oração forte e poderosa para abrir todos os teus caminhos e tirar todo obstáculo que possa estar atrapalhando o teu sucesso e o teu crescimento. Mas antes, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e fazer parte da nossa família de oração para louvar e adorar a Deus todas as manhãs. Curta e compartilhe este vídeo para mostrar ao YouTube que você gostou para que assim este vídeo possa ser recomendado para mais pessoas e a palavra de Deus continue abençoando e salvando mais vidas. Deixe o seu pedido de oração junto com o seu nome e o nome de toda a sua família que estaremos orando por você e vamos profetizar com fé para concretizar as suas bênçãos. Senhor, salva-me dos meus inimigos e me concede a tua bênção em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho de 2021 Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui de corpo, alma e coração e desejamos te agradecer por tudo e por nos ter sustentado até hoje. Toma a frente da nossa vida, Senhor. Toma a direção do nosso barco Que possamos ouvir a tua voz em todos os momentos difíceis da nossa jornada e que a tua luz protetora nos abrace completamente e nos livre de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, ciladas do inimigo e de toda armadilha do mal Que possamos ser aquecidos pelo teu amor que nos conforte a alma e o coração Que as tuas palavras nos revelem tudo aquilo que devemos aprender Que os teus ensinamentos possam nos moldar e nos fazer pessoas melhores Que o poder do teu Espírito Santo possa tocar em todas as nossas mágoas e remover tudo aquilo que nos oprime Que possamos saciar a nossa sede de ti na tua fonte de águas vivas e cristalinas E receber sobre as nossas dores o teu bálsamo curador Vem Espírito Santo de Deus neste dia de hoje E derrama sobre nós os teus tesouros de luz e de amor E transforma nossa vida E muda nossa história Porque tu és o nosso Pai Pai nosso que está no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Pai amado Em nome de Jesus Nós precisamos Do teu auxílio E da tua proteção Coloca tuas mãos sobre nós Revela Os planos que tem pra nossa vida Fala-nos as tuas verdades E nos deixe ouvir a tua voz E nos ensina A compreender os teus sinais Traga tua luz Traga tua luz, meu Deus Para a nossa escuridão Afasta de nós Todas as trevas Guie os nossos passos Endireita os nossos caminhos Ilumina nossa vida, Senhor Direciona as nossas escolhas Permita-nos Entender o teu querer Alinha nossa vontade com a tua Pois sabemos muito pouco de ti, Senhor Perdoe a nossa ignorância E as nossas fraquezas Libera o teu poder sobre nós A nossa alma Anseia por ti, Senhor E desejamos A tua presença em nós Pois queremos Entender os teus propósitos Para as nossas vidas Abençoa, meu Pai A nossa família Traga a tua provisão E o teu refrigério Traga o teu pão Para a nossa mesa E a tua abundância Para o nosso lar Derrama a tua prosperidade Sobre nós Transborda de fartura Os nossos celeiros Entra com a tua provisão E inunda de bênçãos A nossa vida financeira E profissional Porque o Senhor É o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me Mansamente A águas tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda Que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estais comigo A tua vara E o teu cajado E o teu cajado Me consolam Preparas Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Onde A minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias A palavra de Deus Para hoje Está no livro De Salmos No Salmo 18 Versículos 1, 2 e 3 E diz assim Eu te amo Ó Senhor Minha força O Senhor É a minha rocha A minha fortaleza E o meu libertador O meu Deus É o meu rochedo Em quem me refugio Ele é o meu escudo E o poder Que me salva A minha torre alta Clamo Ó Senhor Que é digno De louvor E estou salvo Dos meus inimigos Pai amado Em nome de Jesus Nós sabemos Que tu és A nossa força A nossa fortaleza E o nosso libertador E por isso Nos refugiamos Em ti Tu és O nosso escudo E o nosso rochedo Só tu Senhor Tem todo o poder Que nos salva O nosso clamor Chega a ti Meu Pai E nos livra E nos livra De todos os nossos inimigos Que nesta semana Que se inicia Nós possamos receber O teu manancial De infinitas bençãos E assim Com toda a obra De magia E elimina Toda maldição Hereditária Ou lançada Sobre nós Derrubar As muralhas Corta os laços De morte Tira os espinhos Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste peniciosa E ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tua, Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os seus caminhos Eles te sustentarão Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Por quanto Tão encarecidamente me amou Também eu livrarei O loei E retiro o alto O que conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Pai amado Em nome de Jesus Eu oro a ti Para que entre com a tua providência Na vida deste irmão E desta irmã Que me acompanha agora em oração E realiza, meu Deus Cada pedido de oração Que foi colocado aqui neste canal Abençoa a sua família, meu Pai Abençoa o seu lar Abre todas as portas da sua vida E libera todos os teus caminhos Fortalece os teus passos, Senhor Tira todo impedimento da sua frente Ilumina os teus pés Dirija os teus objetivos E acompanha esta pessoa Nesta semana que começa Pai querido Nós entregamos a ti Tudo o que somos E tudo o que temos E te pedimos Que seja feita A tua vontade em nós Ensina-nos com a tua palavra, Senhor E nos fortalece Com o teu Espírito Santo Para fazer a tua obra Aqui na terra É isso que te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que a tua luz Brilhe forte Em nossos caminhos E que os teus olhos Não se desviem de nós Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso Que vive E que reina entre nós Amanhã Nós estaremos aqui Se esta for A vontade do Senhor Fique com Deus Amém 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 O que é o que é o que é?